O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Bárbara Brasil. O curso é sobre Direito Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Eu sou a professora Bárbara Brasil, professora de Direito Civil de cursos preparatórios para concursos e exame de ordem, procuradora. E venho aqui hoje dar continuidade à nossa aula no estudo da prescrição. Na aula 1, vocês viram comigo a introdução e o nascimento da prescrição. Fizemos distinções entre prescrição, pretensão, direito de ação, exceção, perempção. Vimos o início da contagem dos prazos de natureza prescricional. E vimos algumas pretensões que são imprescritíveis dentro do Código Civil. Agora, na aula 2, dando continuidade, vocês vão estudar comigo as principais regras do Código Civil que versam sobre a prescrição. Vamos ver o que nos dispõe o artigo 191 do Código Civil. Ele vem nos dizer que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Pessoal, o artigo 191 do Código Civil regula a renúncia da prescrição. O que é a renúncia? A renúncia é um ato unilateral de manifestação de vontade pelo qual o indivíduo abre mão de algo que lhe favorece, abre mão de algo que lhe agrega uma determinada vantagem. E eu te pergunto, quem se beneficia com a prescrição? Vamos retomar o exemplo que nós vimos na aula 1? Você emprestando determinada quantia em dinheiro para o seu afilhado, um valor de 50 mil reais para que ele possa dar entrada no apartamento, valor a ser pago no dia 31 de janeiro de 2015. Pessoal, você, diante do inadimplemento do seu afilhado, tem um prazo prescricional de 5 anos para exercer a respectiva pretensão de cobrança da dívida. Ou seja, iniciada a prescrição em 1 de fevereiro de 2015 até 1 de fevereiro de 2020. Quem se beneficia com a prescrição se você não exercer a sua pretensão de cobrança no prazo prescricional de 5 anos? Ora, quem se beneficia com a prescrição é o devedor. É o devedor que tem a seu favor a defesa, o instrumento de defesa que é a prescrição. Então, quem pode renunciar à prescrição? O devedor. Então, o devedor, num ato de manifestação de vontade, ele pode renunciar à prescrição, abrir mão da prescrição e pagar voluntariamente a dívida. Mas percebam, o Código Civil nos impôs dois requisitos para que a renúncia da prescrição, ela seja válida. Quais que são esses dois requisitos? Primeiro requisito, a prescrição, a renúncia à prescrição, não pode prejudicar terceiros. E o segundo requisito, a prescrição, ela tem que estar consumada. Vamos entender esses dois requisitos junto comigo? O ato de renúncia da prescrição não pode prejudicar terceiros. Vocês concordam comigo que depois do dia 1º de fevereiro de 2020, a sua pretensão de cobrança da dívida, ela está prescrita. Então, o devedor, se ele vier a pagar, ele o faz num ato meramente de manifestação de vontade, de cunho moral. Porque dever jurídico de cumprir aquela obrigação, o devedor, ele não tem. Quando o devedor tem ao seu favor a prescrição e ele renuncia essa prescrição e paga a dívida, vocês vão concordar comigo que ele vai ter uma queda, uma baixa no seu patrimônio, que juridicamente ele não precisaria de ter. Então, se o patrimônio do devedor é de 100 mil reais, ele renuncia à prescrição e paga a dívida de 50 mil reais, ele vai ter agora um patrimônio de 50 mil reais. Se esse devedor tiver outros credores, cuja pretensão não está prescrita, e o patrimônio disponível do devedor não for suficiente para saudar esses outros credores, o ato de renúncia está prejudicando terceiros. Se esse ato de renúncia vier a prejudicar terceiros, e no nosso exemplo, outros credores do devedor que não têm pretensão prescrita, essa renúncia à prescrição, ela não será válida. Não será válida e pode até mesmo configurar fraude contra credores, regulada a partir do artigo 158 do Código Civil. Então, o primeiro requisito da renúncia à prescrição é que a prescrição, uma vez renunciada, tal ato não pode gerar prejuízo para terceiros. Pois bem, o segundo requisito imposto pelo Código Civil para que o ato de renúncia, ele seja válido, é que a prescrição, ela tem que estar consumada. Ora, pessoal, eu só posso renunciar aquilo que eu tenho na minha esfera jurídica. Se não existe a prescrição, é fato que eu não tenho que renunciar. Então, veja, você emprestou determinada quantia em dinheiro no dia 31 de janeiro de 2014, e essa dívida deveria ser paga até 31 de janeiro de 2015. Se chegou 31 de janeiro de 2015 e essa dívida não foi paga, a partir do dia 1 de fevereiro de 2015 está correndo o prazo de natureza prescricional, que vai do dia 1 de fevereiro de 2015 até o dia 1 de fevereiro de 2020. Porque nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas e vencidas, previstas em instrumento particular, é de 5 anos. Nesse interregno, entre 1 de fevereiro de 2015 a 1 de fevereiro de 2020, você, na condição de credor, pode perfeitamente, a qualquer momento, exercitar a sua pretensão de cobrança da dívida em juízo. Ou seja, entre esse período, eu não tenho prescrição. Está transcorrendo, sim, o prazo de natureza prescricional, mas não há prescrição. Pois bem, se chega 1 de fevereiro de 2020 e você não exerce a sua pretensão de cobrança, aí, sim, ocorreu a prescrição. E é só depois desse período que o devedor vai poder renunciar à prescrição, abrir mão da prescrição e pagar voluntariamente a dívida. Vejam que o Código Civil não admite a renúncia antecipada da prescrição, porque eu só posso renunciar à prescrição depois de ela ocorrer. Antes de ocorrer a prescrição, não é admitida a respectiva renúncia. E olhe como que o devedor, uma vez em calto, vai lá, transcorrendo o prazo prescricional para exercer a pretensão de cobrança em face dele. No meio do caminho do curso do prazo prescricional, ele vai lá e renuncia à prescrição. Ora, como o Código Civil não admite a renúncia antecipada da prescrição, pode o ordenamento jurídico entender que aquele ato do devedor é um ato de reconhecimento da dívida. E como aquele ato do devedor é um ato de reconhecimento da dívida, é causa de interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, inciso 6 do Código Civil. O ato devedor que reconhece a existência do direito do credor interrompe a prescrição. Então, cuidado ao devedor querer fazer renúncia antecipada da prescrição. Primeiro, porque o Código Civil não admite. Só se admite a renúncia à prescrição depois de ela estar consumada. E segundo, o ato de renúncia antecipada da prescrição pode gerar uma causa de interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, inciso 6 do Código Civil. Para o Código Civil, a renúncia da prescrição vai ser válida se não prejudicar terceiros e desde que ela esteja consumada. Mas a nossa doutrina, acertadamente, impõe mais um requisito para a renúncia da prescrição. A nossa doutrina, ela impõe mais um requisito para a renúncia da prescrição. Qual é esse requisito? O devedor só pode renunciar à prescrição se ele for capaz e estiver na livre administração dos seus bens. Na livre disposição dos seus bens. Isso significa que se o devedor não for capaz ou não estiver na livre disposição dos seus bens, ele não poderá renunciar à prescrição. E não poderá renunciar à prescrição porque vocês já viram comigo que o ato de renúncia, ele gera uma disposição patrimonial. Disposição patrimonial que o devedor, teoricamente, não precisaria de ter. Como ele gera uma disposição patrimonial, é fato que o devedor tem que ser capaz e tem que estar na livre disposição dos seus bens. Isso significa que o incapaz, ainda que ele esteja com os seus representantes legais, não vai poder renunciar à prescrição. Por que o incapaz não pode renunciar à prescrição, ainda que ele esteja ali sendo representado ou assistido pelos seus representantes legais, tal como apregou a nossa doutrina? Pessoal, os representantes legais dos incapazes, eles têm a administração do patrimônio do incapaz. Eles não têm a disposição do patrimônio do incapaz. Como eles têm a mera administração do patrimônio do incapaz, eles não vão poder renunciar à prescrição porque a renúncia à prescrição vai gerar um ato de disposição patrimonial. Nesse sentido, é o artigo 1691 do Código Civil. O que nos dispõe o artigo 1691 do Código Civil? Olha, os pais, representando os seus filhos menores, não poderão alienar ou gravar com ônus real patrimônio dos seus filhos menores, salvo se houver autorização judicial e desde que seja para evitar ruína. No mesmo sentido, vem o artigo 1741 do Código Civil, ao nos dizer que os tutores, enquanto estiverem no exercício da tutela, não poderão alienar bens pertencentes ao patrimônio dos tutelados. Por quê? Aos tutores competem apenas administrar o patrimônio do tutelado. E no mesmo sentido, o artigo 1781 do Código Civil, que trata da curatela. Então, não podem os pais, representando ou assistindo os seus filhos menores, os tutores, representando ou assistindo os tutelados, os curadores, representando ou assistindo os curatelados, renunciarem à prescrição, porque eles estão ali apenas administrando o patrimônio do incapaz e não dispondo sobre o patrimônio do incapaz. Então, três requisitos para renúncia à prescrição. Não pode prejudicar terceiros, ela tem que estar consumada e desde que o indivíduo seja capaz e esteja na livre disposição dos seus bens. Pois bem, o Código Civil, ele admite que a renúncia à prescrição, ela seja de forma tácita ou ela seja de forma expressa. Isso significa que o Código Civil, ele não impõe uma regra para a renúncia da prescrição. O indivíduo, ele pode, enquanto o devedor, renunciar à prescrição sob qualquer forma. A forma, ela é livre para a renúncia da prescrição, que pode ser tácita, pode ser expressa e ao completo, que ela pode ser judicial ou ela pode ser extrajudicial. O que que significa um ato de renúncia expressa do devedor? Ora, o devedor, num ato expresso de manifestação de vontade, abre mão da prescrição. Seja através de um aditivo contratual, seja através de um instrumento público, um instrumento particular, seja através de correspondência eletrônica, o devedor vai lá expressamente renunciar à prescrição. E o que que seria a renúncia tácita à prescrição? Na renúncia tácita à prescrição, o devedor, ele pratica atos que são incompatíveis com a prescrição. Olha, vocês já viram comigo que a prescrição, ela agrega uma matéria de defesa para o devedor. Através da prescrição, o devedor, ele pode neutralizar a eficácia da pretensão do credor. Em que medida? Fazendo com aquela pretensão do credor, não tenha mais a coercibilidade. O credor não vai poder mais coercitivamente fazer com que o devedor cumpra aquela prestação. Se o devedor fizer, ele faz num ato de livre manifestação de vontade. Então, se o devedor pratica atos que são incompatíveis com a prescrição, é considerada sua renúncia tácita. Qual o exemplo que eu posso te dar de renúncia tácita da prescrição? Vejam aqui comigo. Quando o devedor, ele vai lá e faz o pagamento, seja o pagamento parcial, seja o pagamento total. Quando o devedor faz o pagamento parcial ou pagamento total, o devedor, ele está renunciando tacitamente à prescrição. Quando o devedor formula um pedido de pagamento. Se o devedor formula um pedido de pagamento, ele está renunciando tacitamente à prescrição. Quando o devedor, ele faz uma transação ou uma novação, mesmo aquela pretensão, ainda que aquela pretensão esteja prescrita, o que ele faz? Ele está renunciando tacitamente à prescrição. Então, a renúncia da prescrição, ela está regulada no artigo 191 do Código Civil. Outro dispositivo que o Código Civil nos consagra de importante relevo acerca da prescrição é o nosso artigo 192. O que nos fala o artigo 192 do Código Civil? Ora, os prazos prescricionais não poderão ser alterados por ato de manifestação de vontade das partes. O que significa isso? Pessoal, todos os prazos prescricionais, eles estão necessariamente na lei, mais especificamente em dois dispositivos do Código Civil. Quais que são esses dois dispositivos? Artigo 205 e o artigo 206 do Código Civil. Sendo que o artigo 205 do Código Civil nos traz o prazo prescricional geral para o exercício das pretensões, de 10 anos. E o artigo 206 traz os prazos prescricionais especiais para o exercício das nossas pretensões. Se os prazos prescricionais estão taxativamente previstos em lei e dentro do Código Civil em dois únicos dispositivos, é fato que as partes não poderão alterar prazos prescricionais, nem para majorar, nem para diminuir um prazo prescricional por ato de manifestação de vontade. E não poderão por razões de segurança jurídica. Imagine uma parte dilatando um prazo de natureza prescricional por ato de manifestação de vontade, tornando aquela pretensão até mesmo de forma imprescritível. Ora, alterar prazo de natureza prescricional, majorando o prazo, ao ponto de gerar aquela pretensão, uma imprescritibilidade, foge, colide com o instituto da prescrição, que é trazer segurança, que é trazer certeza jurídica. Lá do outro, se eu tenho um prazo prescricional previsto em lei, por exemplo, de 3 anos para as pretensões de reparação de danos, se eu admito que as partes diminuam esse prazo prescricional num contrato por ato de manifestação de vontade, o que o devedor vai estar fazendo? Renunciando antecipadamente à prescrição. Nada mais vai ser do que uma renúncia antecipada da prescrição. E nós já sabemos que as renúncias antecipadas da prescrição, elas não são admitidas. Pela leitura que nós acabamos de fazer do artigo 191 do Código Civil. Então, como os prazos prescricionais, eles estão necessariamente em lei, quando você se depara com a violação de um direito subjetivo, ao surgir uma pretensão, que é o poder de exigir em juízo o cumprimento dessa prestação, você tem que saber qual que é o prazo prescricional para o exercício dessa pretensão. E para você saber, primeiro, você vai se direcionar ao artigo 206 do Código Civil. Você chega no artigo 206 do Código Civil, que são os nossos prazos prescricionais especiais, e verifica se ali há uma regra especial, há um prazo especial para o exercício da sua pretensão. Então, se for uma pretensão de reparação de danos, tem prazo específico? Tem. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Se é uma pretensão de cobrança de pensão alimentícia vencida, tem um prazo prescricional específico do artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Se é uma pretensão de ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa, tem prazo específico no Código Civil, que está no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Então, se a sua pretensão tem um prazo específico dentro do Código Civil, você vai aplicar o prazo específico do artigo 206. O artigo 206 é o primeiro artigo do Código Civil que você tem que analisar. Todavia, se a sua pretensão não tiver um prazo específico dentro do artigo 206 do Código Civil, não significa que a sua pretensão é imprescritível. Porque eu já disse para vocês que, como regra, as nossas pretensões são prescritíveis. A imprescritibilidade é uma excepção dentro do nosso ordenamento jurídico. Se não tem um prazo especial no artigo 206, então se aplica o prazo geral do artigo 205 do Código Civil, sendo esse prazo geral de 10 anos. Então, vista a regra do artigo 192 do Código Civil, nós podemos passar para uma importante regra do Código Civil que é regulada no artigo 196 do Código Civil. Vamos para uma pergunta dos nossos estudantes. Excelente pergunta. Excelente pergunta porque a resposta a ela está no artigo 196 do Código Civil. Olha o que que nos dispõe o artigo 196 do Código Civil. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr em face do seu sucessor. O que que significa isso? Que a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr em face do seu sucessor. Significa, pessoal, que para a incidência da prescrição, não interessa quem é o titular do direito subjetivo violado. A prescrição, ela vai incidir independentemente de quem seja o titular do direito subjetivo violado. Ainda que haja uma alteração da titularidade do titular do direito subjetivo violado, o prazo prescricional vai ter o seu curso normal. Isso significa que os prazos prescricionais, eles vão incidir independentemente de quem seja o titular do direito subjetivo violado. Então, havendo uma sucessão, uma alteração da titularidade, seja por ato intervivos, seja por causa mortes, eu não tenho paralisação do prazo de natureza prescricional. Vejam comigo um exemplo clássico de sucessão da titularidade do direito subjetivo por ato intervivos, na sessão de crédito. Quando o titular do direito subjetivo, ele transfere o seu crédito para um terceiro, através da sessão de crédito, o sessionário, ele vai receber essa titularidade do direito de crédito com a mesma carga prescricional que já existia para o sedente. Outro exemplo clássico é quando ocorre a morte do titular do direito subjetivo de crédito. Retomando aquele exemplo que eu dei para vocês no início da nossa aula, se você empresta determinada quantia em dinheiro para o seu afiliado, a quantia de R$ 50 mil, a ser paga no prazo prescricional de cinco anos, entre 1º de fevereiro de 2015 a 1º de fevereiro de 2020, uma vez iniciado o prazo de natureza prescricional, se em virtude da ocorrência de um evento, gera o falecimento do titular do direito subjetivo violado, o seu sucessor vai receber a carga do prazo prescricional que já estava ocorrendo em face do sucedido. Então, se ocorre a morte do titular do direito subjetivo violado, por exemplo, em 1º de fevereiro de 2017, já tinham transcorrido os dois anos do prazo de natureza prescricional para a pretensão de cobrança daquela dívida. Se esse titular do direito deixa um único sucessor, um filho descendente seu, esse filho vai ter o prazo prescricional que já estava ocorrendo em face do seu pai, que era o credor, para realizar a cobrança da dívida. Então, o filho, ele vai ter o prazo prescricional de mais três anos para realizar a respectiva cobrança da dívida. Então, respondendo a pergunta do nosso aluno, a morte, ela não é causa suspensiva de paralisação de prazo prescricional. Porque nos termos do artigo 196 do Código Civil, a prescrição iniciada contra uma pessoa, ela continua a correr em face do seu sucessor. Se o sucessor falece, se o titular do direito subjetivo, ele falece no curso do prazo de natureza prescricional, o seu sucessor vai receber a mesma carga de prazo prescricional que já existia em face do sucedido, apenas complementando o prazo prescricional remanescente, o prazo prescricional subsequente. Mas vejam, nunca você poderá analisar o artigo 196 do Código Civil sem analisar o conteúdo do artigo 198, inciso 1 do Código Civil. O que que vem nos dizer o artigo 198, inciso 1 do Código Civil? Ele vem nos dizer que não corre prescrição contra os absolutamente incapaz. Significa então que não corre prazo prescricional em face do absolutamente incapaz quando ele ostentar a condição de credor. Então vejam no exemplo que eu dei. Se o titular do direito subjetivo violado falece no curso do prazo de natureza prescricional, o seu sucessor recebe o caso prescricional já ultrapassado, ficando apenas com o restante do prazo prescricional pra ele exercer a respectiva pretensão de cobrança. Mas se esse sucessor aqui for um filho seu de 9 anos de idade, contra ele não vai correr prazo de natureza prescricional. Não vai correr prazo de natureza prescricional porque ele é para o direito civil um absolutamente incapaz. Um absolutamente incapaz que tem a sua regulação, a sua regra no artigo 3º, inciso 1 do Código Civil, que vem nos dizer que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Então enquanto o filho do falecido ostentar a condição de absolutamente incapaz, não correrá prazo de natureza prescricional. Aí haverá paralisação do prazo de natureza prescricional. Todavia, a partir do momento em que esse indivíduo se torna um relativamente incapaz, aí sim correrá o prazo de natureza prescricional. Porque o Código Civil nos dispôs que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, mas corre prescrição sim em face do relativamente incapaz. Então desde os 9 anos de idade até o momento em que ele completa 16 anos de idade, não vai correr contra ele prazo de natureza prescricional. A partir do momento em que ele completa 16 anos de idade, aí sim ele já é um relativamente incapaz nos termos do artigo 4º, inciso 1 do Código Civil. E por tal razão, correrá o prazo de natureza prescricional. E quanto de prazo de natureza prescricional que o sucessor vai ter? Ora, se já tinham transcorrido os 2 anos do prazo de natureza prescricional para o exercício da pretensão de cobrança da dívida, o sucessor terá agora mais 3 anos para o exercício do prazo de natureza prescricional, a partir do momento em que ele constenta a condição de relativamente incapaz. Então, o artigo 196, ele sempre tem que ser lido assim, iniciada a prescrição contra uma pessoa, continua a correr em face do seu sucessor, salvo se esse sucessor for um absolutamente incapaz. Porque se esse sucessor for um absolutamente incapaz, não correrá contra ele prazo de natureza prescricional. E dando continuidade no estudo das regras do Código Civil acerca da prescrição, eu começo a falar pra vocês que os prazos prescricionais, eles se obstacularizam. Os prazos prescricionais, eles podem ser suspensos, podem ser impedidos, como também podem ser interrompidos. Todas as causas suspensivas e impeditivas dos prazos de natureza prescricional se encontram do artigo 197 ao artigo 199 do Código Civil, ao passo que as causas interruptivas dos prazos de natureza prescricional se encontram em único dispositivo dentro do Código Civil, dentro do artigo 202. Se eu falei pra vocês que as causas impeditivas e suspensivas dos prazos de natureza prescricional se encontram todas elas do artigo 197 ao artigo 199 do Código Civil, você poderia me indagar. Professora, o Código Civil não faz distinção quando que é causa suspensiva e quando que é causa impeditiva e não faz mesmo. Olha o capte do artigo 197 do Código Civil, ele nos dispõe, não corre a prescrição. Olha o capte do artigo 198 do Código Civil, também não corre a prescrição. Olha o capte do artigo 199 do Código Civil, não corre igualmente a prescrição. Pela leitura pura e simples do artigo 197 ao artigo 199 do Código Civil, você não vai conseguir identificar se a causa é suspensiva ou impeditiva do prazo de natureza prescricional. Porque o Código Civil não faz distinção entre elas. As causas, elas são as mesmas. O que vai diferenciá-las é o momento da incidência de cada uma dessas causas. O momento da incidência de cada uma dessas causas é que vai nos dizer se a causa é suspensiva ou se ela é impeditiva. Então, se eu tenho o início do curso do prazo de natureza prescricional e no meio do curso do prazo de natureza prescricional surgiu alguma das causas do artigo 197 ao artigo 199 do Código Civil, é porque essa causa vai ser suspensiva. Ela suspende o curso do prazo de natureza prescricional. Só é possível nós suspendermos aquilo que está em curso. Aquilo que não está em curso não tem como ser objeto de suspensão. Todavia, se o prazo prescricional sequer teve o seu início e ocorreu qualquer uma das causas do 197 ao 199 do Código Civil, a causa, ela será impeditiva. Ela vai impedir o início do curso do prazo de natureza prescricional. Um exemplo prático que eu posso trazer para vocês advém do artigo 197, inciso 1 do Código Civil. Ele nos fala assim, Não corre prescrição entre cônjuges durante a constância da sociedade conjugal. Hipótese esta que foi transferida também, foi permitida também para os companheiros durante a constância da união estável nos termos do enunciado 296 do CJF. Pois bem, se eu empresto uma determinada quantia em dinheiro para o meu marido e falo com ele que ele tem o lapso temporal de um ano para me pagar, se chega 31 de janeiro de 2015, hipoteticamente, e ele não me paga, ele está inadimplente. Ele viola o meu direito subjetivo. Surge para mim, então, uma pretensão, que é o poder de ir em juízo exigir o cumprimento da prestação inadimplida. Mas essa pretensão não vai estar sujeita a prazo de natureza prescricional. Por quê? Porque nos termos do artigo 197, inciso 1 do Código Civil, não corre prescrição entre cônjuges durante a constância da sociedade conjugal. Então, não vai correr prazo de natureza prescricional e essa causa, então, será o quê? Impeditiva. Ela vai impedir o início do curso do prazo de natureza prescricional. Mas se eu empresto uma determinada quantia para um grande amigo meu, ele se torna inadimplente, não me daga na data pactuada. Eu digo que ele tem que me pagar em 31 de janeiro de 2015. Ele não me paga nessa data pactuada, a partir desse momento ele está inadimplente, violou o meu direito subjetivo, surgiu para mim, então, uma pretensão. Então, começa a correr o prazo de natureza prescricional para eu exercer a minha pretensão de cobrança em face dele. Se durante o curso do prazo de natureza prescricional eu me caso com o meu devedor, o que acontece com a prescrição? Ora, o prazo prescricional vai ser suspenso, porque ele já tinha tido o seu início. Se ele já tinha tido o seu início, será uma causa de suspensão do prazo de natureza prescricional. Suspensão do prazo de natureza prescricional, porque não corre prescrição entre cônjuges durante a constância da sociedade conjugal. E vejam, se a causa que gera a paralisação do prazo prescricional é o fato de existir entre credor e devedor uma relação conjugal, é somente após o rompimento do vínculo conjugal que eu vou ter o transcurso do prazo de natureza prescricional. Rompimento do vínculo conjugal em qualquer uma das hipóteses do artigo 1571 do Código Civil. Pois bem, no artigo 197, o Código Civil, ele regula as causas impeditivas ou suspensivas dos prazos de natureza prescricional por uma razão, uma ordem meramente moral. É para evitar conflito nas relações afetivas. Não vai correr a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o exercício do poder familiar, como também não vai correr a prescrição entre tutores tutelados ou curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela e a curatela. Então, dentro dessas relações, não vai correr prazo de natureza prescricional, seja ele ostentando a condição de credor, seja ostentando a condição de devedor. Por sua vez, de acordo com o artigo 198 do Código Civil, também não vai correr prazo prescricional contra os absolutamente incapazes. contra aqueles que estiverem ausentes do país a serviço da União dos Estados e dos Municípios e contra aqueles que estiverem servindo as Forças Armadas durante a guerra. Pois bem, se o artigo 197, eu paraliso o prazo prescricional, seja o indivíduo figurando na posição de credor ou devedor, aqui, pessoal, cuidado! Porque no artigo 198 do Código Civil, eu só paraliso o prazo de natureza prescricional se as pessoas elencadas no 198 estiverem funcionando como credoras. Se elas estiverem funcionando como devedoras, vai correr normalmente prazo de natureza prescricional. Então, quando o credor for um absolutamente incapaz, contra ele não corre prazo de natureza prescricional. Mas se o absolutamente incapaz agora, ele ostenta uma posição de devedor, aí sim, em face dele, vai correr normalmente prazo de natureza prescricional. Não é por outra razão que o Código Civil, ele põe a acepção contra os absolutamente incapazes. Ou seja, só quando eles estiverem ostentando, assim como os demais do artigo 198, a posição de devedores. Ou seja, quando eles estiverem ostentando a posição de credores. Por sua vez, o artigo 199 do Código Civil nos traz outras hipóteses de paralisação do prazo de natureza prescricional. Mas antes de nós analisarmos, nós temos uma pergunta dos nossos estudantes. Por que a condição suspensiva é causa de paralisação e de prazo prescricional? Vejam bem, o artigo 199, inciso 1 do Código Civil, vem nos dizer que não corre a prescrição enquanto pendente condição suspensiva. O que que é condição suspensiva e por que que ela vai gerar paralisação de prazo de natureza prescricional? Pessoal, a condição, ela é um evento futuro e incerto. Ela é um elemento que gera a alteração da eficácia de um negócio jurídico. Gera a alteração dos efeitos do negócio jurídico. A condição suspensiva, ela é uma causa paralisadora do prazo de natureza prescricional prevista no artigo 199, inciso 1 do Código Civil. Ele nos diz que não corre a prescrição enquanto pendente condição suspensiva. Vejam, a condição pessoal, ela é um evento futuro e incerto. E uma vez presente, ela pode alterar os efeitos de um negócio jurídico. Vejam, o negócio jurídico, ele pode estar subordinado a dois tipos de condição, quando o assunto é produção dos seus efeitos. Seja uma condição suspensiva, seja uma condição resolutiva. Se o negócio jurídico, ele está subordinado a uma condição do tipo suspensiva, significa que ela suspende todos os efeitos do negócio jurídico. O negócio jurídico, ele não produz nenhum efeito até aquela condição ser implementada. A partir do momento em que aquela condição, ela é implementada, aí sim, o negócio jurídico, ele passa a produzir todos os seus regulares efeitos. Se a condição suspensiva, ela suspende todos os efeitos do negócio jurídico, nos termos do artigo 125 do Código Civil, ela não vai gerar a aquisição, tampouco o exercício de direitos. Óbvio, porque todos os efeitos do negócio jurídico, eles estão suspensos. Pois bem, a condição, quando ela é do tipo resolutiva, ela não tolhe o negócio jurídico da produção dos seus regulares efeitos. O negócio jurídico, ele produz todos os seus regulares efeitos. Mas a partir do momento em que há a implementação dessa condição, o negócio jurídico, ele se resolve, o negócio jurídico, ele se extingue. Então, a condição resolutiva, quando ela não impede que o negócio jurídico produza todos os seus efeitos, dispôs o Código Civil no artigo 127, que a condição resolutiva não impede a aquisição nem o exercício de um direito, diferente da condição suspensiva. Então, pensa num exemplo assim comigo. Se você, agora, na graduação de direito, no nono período, procura um escritório de advocacia para trabalhar, com a expectativa de que ao final do seu curso de direito, você vai ser contratado por aquele escritório. Pois bem, você vai fazer entrevista naquele escritório, e o seu chefe chega e fala, seu futuro chefe, chega e fala assim para você, olha, você será contratado se passar no exame da OAB. Passar no exame da OAB é um evento futuro e incerto. É uma condição. Condição do tipo suspensiva ou condição do tipo resolutiva? Ora, condição o quê? Porque o negócio jurídico não está produzindo nenhum efeito no mundo jurídico. Se ele não está produzindo nenhum efeito no mundo jurídico, ele não está gerando para você aquisição, tampouco exercício de direitos. O que você tem é uma mera expectativa. Esse negócio jurídico só vai produzir efeitos a partir do momento em que essa condição é implementada. Como não gera aquisição de direito, o seu direito não vai ser violado. Se o seu direito não vai ser violado, não vai surgir prazo de natureza prescricional. Se não vai surgir, perdão, pretensão. Se não surgir pretensão, eu não tenho prazo de natureza prescricional. Por isso que, enquanto pendente, uma condição suspensiva não corre prazo de natureza prescricional. Respondendo a nossa pergunta, ela suspende todos os efeitos do negócio jurídico. E uma vez suspensos os efeitos do negócio jurídico, não gera aquisição e não gera exercício de direito. Se eu não tenho direito ainda, não há o que ser violado. Então, não surge prazo de natureza prescricional. Então, finalizando o nosso encontro de hoje, vocês estudaram comigo as regras do Código Civil que versam acerca do Instituto da Prescrição. Regras ainda iniciais dentro do Código Civil sobre o Instituto da Prescrição. Vocês estudaram comigo o artigo 191 do Código Civil que trata sobre a renúncia da prescrição. Estudaram comigo o artigo 192 do Código Civil que versa sobre a alteração dos prazos de natureza prescricional. E estudaram comigo o artigo 197 ao artigo 198 do Código Civil que versam sobre causas suspensivas e impeditivas do prazo de natureza prescricional. Passando anteriormente pelo artigo 196 do Código Civil que trata sobre a sucessão do prazo de natureza prescricional. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso encontro de hoje. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireitoaostf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti